A você, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Eomar. Pessoal, hoje a aula vai ser de dilatação linear, porque a gente está na playlist de que? De termologia, aula de número 2. Beleza? Espero que você curta, porque a aula vai ser bem curtinha. Pegaram? Então, bora para a aula? Vem comigo. Show de bola. É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora. Olha lá. Seguinte, vou iniciar essa aula mostrando para vocês uma barra, o que é dilatação linear. Então, dilatação térmica nada mais é do que ocorre devido ao aumento da distância entre as partículas, porque lembra do movimento das partículas? Quanto mais rápido, maior a temperatura. Quanto mais lento, menor a temperatura. Então, com essa agitação, eu tenho calor. Portanto, vai ter uma contração térmica, que é o fenômeno A, oposto à dilatação. Dessa maneira, dilatação térmica pode ocorrer em sólidos, de forma linear, superficial ou volumétrica. Também pode ocorrer em líquidos e também em gases ou vapor. Beleza? Então, vamos lá para a dilatação linear dos sólidos. Primeiro, trago uma barra para vocês aqui, que ela está a uma temperatura θ0. Observe aqui. θ0, certo? Bom, eu vou aumentar a temperatura dela, vou aumentar para θ. Um número qualquer. Você conseguiu ver que aumentou o tamanho dela? Dessa forma, a gente vai ter uma variação de tamanho, que eu chamo de ΔL, pois o comprimento inicial era L0 e esse ΔL é o que aumentou. Então, a barra depois dessa temperatura ficou L, onde esse ΔL é classificado, é calculado com um L0 multiplicado pela variação de temperatura e, consequentemente, também pelo coeficiente de dilatação linear. Olha só. O coeficiente de dilatação linear, deixa eu organizar essa equação, fica mais bonitinha assim, mas é organizado nos livros. Esse coeficiente de dilatação linear, ele nada mais é do que a propriedade de cada material. Cada material tem um valor completamente diferente do outro, certo? Então, esse coeficiente pelaquela equação, pode ser ΔL, dividido pelo comprimento inicial, multiplicado pela variação de temperatura. Perfeito. Pela unidade do sistema internacional, esse coeficiente de dilatação linear, ele tem que ser dado metros, porque o comprimento é metro, metro embaixo, temperatura em grau Celsius. Corta metro por metro, sobra por grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1. O comprimento final, ele vai ser esse tamanho L, que é o somatório de L0 mais ΔL. Mas lembrando, o ΔL é quem? É essa equaçãozinha aqui, cara, ó, ó, essa equação. Dessa forma, eu posso substituir por isso, colocar o L0 em evidência, então eu vou ter esta condição. Tudo bem? Então, eu tenho essas duas condições completamente diferentes, você usa a que você achar melhor. Bora para um gráfico. Num gráfico, eu vou fazer um gráfico de comprimento por temperatura. Então, tem o comprimento inicial aqui, L0, e eu vou aumentar a temperatura. Assim que eu aumento a temperatura, o comprimento vai aumentar. Percebe? Ou seja, comprimento final, comprimento inicial, teve a temperatura inicial, temperatura final. E você consegue ver um triângulo aqui. Esse triângulo, aqui é a variação de comprimento, aqui é a variação de temperatura, então eu posso ter uma tangente. Portanto, essa tangente desse ρ nada mais é do que o L0 vezes a coeficiente de dilatação linear. Certo? E aí? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, hein? Uooooooou! Viu, cara? Viu que a aula foi curtinha, bem pequenininha? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E ó, te espero para a aula de número 3, dilatação superficial e volumétrica dos sólidos, tá? Um grande abraço, fique com Deus, bons estudos! Até daqui a pouco!